Você morava em uma rua acima de mim, mano. É, caralho, uma rua acima de você. Você me mandou uma mensagem na época que eu fui roubado. Você me mandou, eu falei, viado, não chama a polícia não, isso aqui não vai dar ruim aqui na favela, não deixa que não resolve. Ele falou, vou chamar a polícia, os caralho, pegaram teu cachorro. Não, lá deu merda comigo, e aí, mano, como eu era querido ali na quebrada, mano, deu merda, e ficou esse vídeo da merda que invadiram uma casa, ficou em primeiro na alta. Sim. E aí, tipo assim, como ficou em primeiro na alta no YouTube, várias galeras da Vila Matilde viram o vídeo e começaram a bater na minha casa. Mano, quem que foi o cara, não sei o quê. Cara, popularizou onde você morava. É, é. Foi o que eu falei pra ele, mano, não chama a polícia, porque se a polícia vai descer pra favela aqui, deixa que nós tenta achar. Eu fui lá no posto, aí eu falei, os caras falaram, mano, pelo amor de Deus, não chama a polícia. Aí eu, por que não? Não, porque se chama a polícia. Vai moer o movimento ali dos caras e vai fuder tudo. É, aí, mano, no meio da madrugada, fui lá no meio da favela e falei com o dono e não sei o quê. Aí eu descobri que, tipo, quem invadiu foi só o Noia. Tá ligado? É que tem muito Noia naqueles postos ali, mano. Não foi um criminoso, não foi uma... Não foi, tipo, um crime organizado. Foi o Noia que entrou isso. Não, os caras dali nem podem, os caras apanham. Ah, tô ligado. Na quebrada, a galera ficou puta, tipo, mano, caralho, todo mundo sabia que era o retardado da... 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 Da Captiva Roxa lá. Todo mundo sabia lá que eu era o doido da Vila Matilde. Tipo, mano, um Captiva Roxa é o cara que chama a atenção. Do YouTube lá, mano, tá ligado? E aí eu ia entrar na minha casa e o caralho, mas parece que já até passaram isso. Sei lá, foda-se. Não, os caras fazem uns bagulho lá. É poucas, é poucas. Você roubar na... Porque se você rouba ali na quebrada, trai polícia. A polícia... Quando a polícia tá ali, ninguém vai pra favela comprar nada, tá ligado? E aí os caras ficam puta. Aí eles falaram, mano, vamos lá no morro, no morrinho assim, na quebrada, aí eu falando com o cara lá de frente, aí o cara falou assim, mano, a gente tem que achar que esse filho é da puta, porque vai que se fosse outra casa, chamasse a polícia e ia foder nosso trampo. Aí eu assim, caralho, mano. E eu tava quase chamando a polícia. Mas é foda. Ah, mas o cara entenderia você ter chamado a polícia só, tipo, depois conversando, eu falo, mano... É, quebrada... É que a rua dele era bem perto da favela mesmo, tá ligado? Ela era tipo 500 metros da casa dele pra entrada da favela. Não, ali era bem... Eu morava numa quebrada ali, mas tipo assim, eu acho que se você sabe respeitar a quebrada... É, lá é bem tranquilo, lá é suave, mano. Lá é suave. Às vezes é melhor você morar numa quebrada que você saiba respeitar e morar do que se às vezes você mora numa Zona Nobre. Sim, sim. Tá ligado? Agora, isso é brincadeira, irmão. Um lugar que eu mais me sinto seguro é quando eu tô na favela, mano. É o lugar mais seguro da hora de... Você sabe que não vai dar nada, né? Mano, é muito suave. Tá rolando o boteco ali com o forró e a sinuca dos caras. Tem o campo ali que os caras tão jogando uma bola. E o bagulho tá da hora. É, porque na favela é muito errado. Os caras da favela roubar mesmo. Não, nem se cogita. Nem cogita, nem cogita. Então, tipo assim... Aí, galera, eu segui ele, eu vi que vocês estavam chamando ele, eu já queria chamar ele porque eu assisto o Planeta Novo, já vi circulando com o Michael, já vi o bondezinho ali que você cola os seus vídeos, é muito engraçado. E aí, eu fui mandar direct pra ele, pra chamar ele. Na hora que eu cliquei pra chamar ele, eu vi uma mensagem de 2016. Ele tipo, e aí, cuzão? Que fita foi essa aí? Precisar de pá é nóis. Isso aí, ele morava numa rua acima de mim. Se eu soubesse, nós já era pra ser brother. Se eu soubesse, eu não tinha perdido sua TV. É verdade. Aí, o problema é seu agora. É verdade. O cachorrinho também, não foi? Foi. Levaram o cachorro. Fugiu, fugiu. Não, já tentaram roubar o meu cachorro umas três vezes. E o cachorro é vira-lata. Não serve pra nada. Mas pode ser porque o cara quer ter o seu cachorro. Ou o cara não gosta de você, né? É, exatamente. Não, uma vez era tipo, seis horas da manhã, os caras batendo na minha casa. Mítico, Mítico. Aí eu, tipo, numa outra casa. Uma casa que já foi invadida também, eu mudei dela. É isso, mano. É, já tive muito bela. E aí, Mítico, 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 na minha casa. Eu, caralho, olhei pra Júlia e a Júlia... Não vai, não vai. É tão bêbado. E aí eu fiquei assim, no sofá, assim, só esperando... Tipo, mano, vai embora, pelo amor de Deus. Os vizinhos, tá ligado? Os vizinhos ficam putos. E aí, eu... Eu só escutei um moleque chorando, assim. Ah, vacilo, velho. Vacilo, o que vocês fizeram com ele? Aí eu falei assim, peraí. Vacilo? Fizeram alguma merda? Na hora que eu olhei, eu fui na janela e falei... O que foi, moleque? O que fizeram? Oh, roubaram o foda-se. Eu falei, filha da puta. Saí de cueca no meio da rua. Então, os caras viram o cara que roubou? Não, esse foi um grupo de moleque na frente da minha casa e pegaram o meu cachorro. Aí eu saí correndo de cueca. Peguei uma faca na minha... É sério, é sério. Eu fui na cozinha pegar a faca. Saí de cueca no meio da rua. Isso eu fiz stories depois. Aí eu saí correndo no meio da rua, uns caras bêbados com o meu cachorro, assim, ó. Levando o meu cachorro embora, foda-se. O meu cachorro, pra quem não conhece, se chama foda-se. Indo embora, assim, eu... Foda-se aí o meu cachorro, assim, uau, uau, uau. Aí eu falei, e aí, mano? Vocês estão tirando com a faca na mão? E aí, vocês estão tirando, caralho? Me dá meu cachorro aqui, porra. Os caras nóiam, né? Os caras... Aí os caras zoando. É, qual é, parceiro? Acabou de chegar. Era Jardim Brasília, ou não, do rolê. O do bairro. Falei, mano, e daí? Eu acabei de chegar, mas eu não vou na sua casa roubar o seu cachorro, caralho. Aí eu peguei o meu cachorro com a faca e gravei stories ainda. Aí, na moral, vai tomar no cu. Os caras roubaram a porra do meu cachorro. E aí, depois, eu fiquei pensando. Eu falei, mano, olha isso, que bizarro. Os caras viram na minha casa, roubaram o meu cachorro. Fui atrás com faca. E aí, eu fiquei assustado. E logo depois, roubaram a porra da minha casa. Eu tava em Portugal, os caras invadiu. Eu vi as câmeras. Oito caras entraram na porra da minha casa, roubaram tudo.